No sono da guita, não bota que eu chapa, chapa que a vida tá curta Não curta até que eu mais arroi no type, a capa da linha que insulta Insulto, solto, leve, comigo o choro é livre Eu vou deixar a deve, sem cheira a coca, tipo Mike versus no rap, Mike começa Quem quer batalha boa, grita sangue Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem hippie, hippie, hippie Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem hippie, hippie, hippie Vem geral com a palco alto, você, você, você também vem assim Esse é o do rap, até vaidosa Agora eu vou bater na penelope charmosa Não, é a pantera cor de rosa Por isso eu fazendo freestyle, mano, dessa dose, você não dosa Por isso que agora eu vou te matar E quesito freestyle, você sabe que eu vou te ultrapassar Porque na minha frente você é autista Olha o naipe do mano, igualzinho o Dick Vigarista Só que eu sou sagaz, trago a rima charmosa e vou deixar Missy falso pra trás Aê, assim que eu vou fazendo improvisado Se é corrida maluca, aqui eu já tô preparado Até porque a mensagem é interna, não é corrida maluca Pois no corre eu quebrei as suas pernas Porque hoje eu não tô de brincadeira Se quiser quebra a minha, aqui pelo rap eu corro até de panadeira Freestyle agora no delay, vai trazer rima charmosa Tá trabalhando na Mary Kay? Aê, eu sou MC, mas a sua rima fica bonita Ele é produto GQT Demorou, eu nem me espanto Só que eu sou violzinho de informação e no trampo no Silvio Santos Aê, e eu vou chegar representar a linha E você só fala bosta, tem postura de liminha Não trampa no Silvio Santos, não trampa em porra nenhuma Você é vagabundo, meu mano, então assuma Fazendo freestyle no holoforte Ele não trampa em nada e ainda quer serrado meu corote Mas cê nem bebe No máximo você é moda e nas batalhas fica fazendo deb Cê fala de serrar, essa é a parada Nas ideias eu tô minerando ouro Minha mente é a serra pelada Falou que eu não bebo, agora treme na base Vou falar um bagulho, se beber não case Aê, não proceder Se beber não case pra ter um filho bosta igual você Só que eu sou verdadeiro Se beber não case, cê vai morrer solteiro Aê, aqui eu sou sagaz Porque você é a maior criancinha e anda bebendo demais Eita Bernardo Vamos lá Barulho para as rimas do Mike Do Rap Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Mike certo Do Rap Terminou, começa Soltar no DJ Arruma os jurados Pede espaço Pede espaço Pede espaço Pede espaço Pera aí, rapidão Todo mundo dá uns passos pra trás Vem lá pra cá Por favor É tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim É só os índios mais pesados da tribo que incendeia e cê batalha Não tem Não tem É só os índios mais pesados da tribo que incendeia e cê batalha Não tem Não tem Aê, é tipo assim, Mike Papo de visão, certo? Aê, se beber não case, parceiro não desanime Sou geração saúde na batalha Se beber não rime Aê, porque o bagulho a mente é lerda Ministério da saúde Não pode rimar falando merda É isso que a gente aqui adverte Batendo nos moleque A gente se diverte Cê fala de beber, demorou Metamorfose Eu sou garrista e cê que morre de cirrose Não pode rimar falando merda, eu não sou feitelho Então por que você não tá seguindo o seu conselho? Aê, eu sou freguês Antes de ser solteiro do que ter um casamento a três Aê, agora eu vou te explicar Fazendo um freestyle Eu vou me aplicar É se beber não case Agora cê dá pala Esse é o chinesinho que saiu do porta-mala Segui os meus conselhos Só que fazendo freestyle eu sigo no intuito Porque é tipo de MC, assim eu não me espelho Porque o que pra você é merda já salvou a vida de muitos Agora eu vou improvisar Não se espelha em mim porque no rap é sete anos de azar Aê, meu mano o bagulho é complexo Quer se espelhar perde pro próprio reflexo Não é o próprio reflexo Até porque essa parada aí virou matéria E fazendo um freestyle por aqui cê não tem nexo Porque sem reflexo o MC não entendeu matéria Falou de reflexo no improvisado Em terra de... Aê, aê Falou de reflexo no improvisado Em terra de vaidade Narciso morreu afogado Aê, não sei se você vai pegar da referência Só que sua rima tá em decadência Demorou, pode crer É pique decadência Só que eu vou fazer ele viver Em terra de espelho Na moral vou explicar Quem se espelha em o do rap rimando não pode travar O freestyle que nós acompanha Falou de decadência Mas faz uma década que cê não me ganha Aê, porque eu não sou freguês Eu falei de década Agora eu vou matar um de cada vez Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Durap Jurados Três, dois, um Deu um pra cada, certo? Peraí, foi parecido os gritos, mano Vamos lá Barulho para as rimas do Durap Mike É isso, Mike Semifinalista Agora foi a semifinal Eu vou tirar um de cada vez